A Bíblia diz que Jesus Cristo está sempre presente quando dois ou três se reúnem para estudar o Santo Livro. E no estudo de hoje, vamos analisar o significado dos mais importantes acontecimentos de nossa época e que apontam para o desfecho da história da humanidade. Você acredita em profecias? Não. Não acredito? Não acredito. Se for bíblica, sim. Você conhece alguma profecia da Bíblia? No momento, não estou lembrando. Tem as profecias do livro de Apocalipse, que é sobre o final do mundo. Quando ainda na Terra, o Senhor Jesus Cristo descortinou o futuro, falando de sua segunda vinda e das condições dominantes imediatamente antes dela. O seu último sermão foi dedicado em grande parte a responder à pergunta que lhe fizeram seus discípulos. A pergunta foi, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. São Mateus 24, versículo 3. O Salvador mencionou sinais que indicariam a aproximação da sua volta e do fim do mundo. Esses sinais já se cumpriram ou estão tendo cumprimento. Quer dizer que Deus apresenta uma série de sinais que estão prognosticando a proximidade do tempo do fim. Mas estes sinais que lhe menciona, como por exemplo aqui, guerras e rumores de guerras, não são o fim do mundo, porém estão mostrando que os sinais derradeiros, os definitivos concernentes à segunda vinda de Cristo se dariam depois justamente destes fatos. A natureza seria o palco para alguns deles. Disse Jesus, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, pois os poderes do céu serão abalados. São Lucas 21, 25 e 26. A profecia do escurecimento do sol cumpriu-se em 19 de maio de 1780, quando uma notável escuridão envolveu a nova Inglaterra na América do Norte. Outro sinal ocorrido no mundo físico foi a chamada chuva de estrelas ou meteoros cadentes, a mais sensacional de todas quantas já se registrarão. A predição de Jesus quanto à queda das estrelas cumpriu-se na chuva de meteoros ocorrida em 13 de novembro de 1833. Algumas profecias do fim cumprem-se no mundo político e no mundo científico. As nações vivem desassossegadas, não encontram o caminho da paz duradoura. A profecia bíblica fala de uma corrida armamentista das nações nos últimos dias. Forjá espadas das vossas redes de arado. Diga o fraco, eu sou forte. Joel 3, versículo 10. As constantes experiências com a força do átomo e a contínua fabricação de superbombas têm levado o homem a olhar o futuro com temor. Ele teme por sua sobrevivência. Preocupa-se pelo que possa acontecer de terrível nesta hora tremenda, que mostra ser quase meia-noite no relógio da história. Tudo evolui tão rapidamente nesse tempo do fim que mal podemos acompanhar as mudanças no mundo político e científico. Desde as pesquisas no solo da lua até os desentendimentos entre as nações. Este é também um dos sinais profetizados do fim. O saber se multiplicará, predisse o profeta, falando dos dias finais. Daniel 12, versículo 4. As nações investem largas somas de dinheiro em arrojados projetos científicos visando a conquista do espaço. E assim, amigos, podemos ouvir a voz da profecia falando-nos da consumação do século até no espaço extraterrestre. Outro importante sinal dado por Cristo da sua segunda vinda à Terra está expresso em suas palavras multiplicar-se-á a iniquidade. Olhando ao nosso redor, temos a reconhecer que a nossa geração se caracteriza pela crescente iniquidade. Este é, sem dúvida, um dos significativos sinais no mundo social e moral. um dos sinais no mundo social. também um apóstolo São Paulo falou disto. Nos últimos dias, disse ele, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jatansiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres, que amigos de Deus. 2 Timóteo 3, versículos 1 a 4. Quer dizer, a Bíblia, ela nos adianta esse fato de que a violência, a falta de afeição, a indiferença pela vida humana seria realmente um sinal marcante dos últimos dias. E o próprio Senhor Jesus deixou isto claro também quando ele disse que os últimos dias seriam semelhantes aos dias de Noé. E quando a gente lê na Bíblia, lá no livro de Gênesis, sobre os dias de Noé, lá está escrito claramente, a terra se encheu de violência. Tudo nos leva a crer que a natureza do homem sofre um processo de degeneriscência incontrolável. Os jovens dizem-se livres, mas não sabem o que fazer com a sua liberdade. Buscam aquilo de que tem falta, mas buscam-no onde não o podem achar. Mergulham nas drogas, nos vícios, na licenciosidade e arruinam a vida. O crime aumenta cada dia. A força da moral e da lei oposta ao crime está cedendo terreno aos instintos criminosos que prevalecem. Um dos sinais do fim predito por São Tiago é a luta entre o capital e o trabalho. A extrema pobreza de uns e o acúmulo de riqueza nas mãos de outros nos nossos dias cumpre essa profecia do fim e indica que a volta do Senhor está próxima. As condições dos últimos dias da história humana são vistas também no espectro das epidemias e da fome. Cristo profetizou haverá epidemias e fome em vários lugares. São Lucas 21, versículo 11. Notáveis e convincentes como sinais observados no mundo político, científico, social e moral são ainda os sinais no mundo religioso. A proclamação do Evangelho em todo o mundo é um grande sinal que se cumpre hoje. Cristo Jesus disse será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. São Mateus 24, 14. Num instante em que os homens não pensem serão surpreendidos pelo aparecimento de Cristo pois não sabemos o dia nem a hora da sua vinda. Contudo, pelo que estamos vendo Ele está às portas. Prezado ouvinte, que significam essas coisas para ti? Ao vermos esses acontecimentos devemos nos alegrar. Foi Jesus que disse ora ao começarem essas coisas a suceder exultai e erguei as vossas cabeças porque a vossa redenção se aproxima. São Lucas 21, 28. Convém deter o pensamento agora e fixá-lo na promessa do Senhor. Convém deixar o coração pulsar forte enquanto repetimos as palavras textuais atrás do Salvador. Virei outra vez. Acenda-se em nós a chama dessa bendita esperança o desejo de ver Jesus voltando com as nuvens. Quão impressionante há de ser a aparição do Senhor em glória. Que enlevo que êxtase não produzirá nos que amam a sua vinda. O dia não sei do regresso do Esposo. Porém os sinais vêm encher-me de gozo pois presto virá esse evento glorioso mas o dia não sei não sei Cristo vem Cristo vem vigiemos oremos Ele vem Aleluia Aleluia sobre nuvens virá como os anjos da glória mas o dia não sei Amém